Eu não sei, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E mais uma experiência couchsurfing. Estou aqui com esse amigo francês, Malen. Olá, como está? Olá, Vian. Seja bem-vindo a Fortaleza. Bem-vindo a Fortaleza. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência aqui. Estou chegando. É um viajante, um viajante pelo mundo. Conheceu mais de 70 países e agora aportou aqui em Fortaleza. Seja bem-vindo. Depois falamos mais sobre essa experiência de couchsurfing. Depois falaremos mais sobre essa experiência de couchsurfing. Tchau, meus amigos!